Olá, este vídeo tutorial do módulo compras irá apresentar os processos da entrada tipo A, entrada consignação, tipo E, entrada final consignação, tipo M, entrada remessa triangular e suas características. Essas entradas são realizadas pela rotina 1301, receber mercadoria. Vamos aos processos? Entrada tipo A, entrada consignação. Acesse a rotina 1301, selecione a opção A, entrada consignação. Essa entrada é composta pelas abas itens F5, pedidos pendentes F6, tributação F8, ICMS antecipado, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF, F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12 e complemento. O produto deve ter marcado como sim, a opção utiliza, compra consignação, cadastro feito pela rotina 203, cadastrar produto. O pedido de compra feito na rotina 220, digitar pedido de compra, deve ser do tipo A, entrada consignação. Nessa entrada, todos os custos e estoques são atualizados. A entrada consignação gera estoque consignado. Esse processo não gera contas a pagar. Entrada tipo E, entrada final consignação. Acesse a rotina 1301, selecione a opção E, entrada final consignação. Essa entrada é composta pelas abas itens F5, tributação F8, ICMS antecipado, condição de pagamento F9, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF, F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12, complemento, entrada final de consignação. A entrada final de consignação realiza a baixa do estoque consignado. Esse processo gera contas a pagar. Entrada tipo M, entrada remessa triangular. Acesse a rotina 1301, selecione a opção M, entrada remessa triangular. Essa entrada é composta pelas abas itens F5, remessa triangular, tributação F8, ICMS antecipado, condição de pagamento F9, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF, diferença de alíquotas, despesas adicionais e complemento. A entrada remessa triangular irá carregar o pedido de venda TV7, feito pela rotina 316, digitar pedido de venda. Na tela de detalhadamento do item, todos os campos ficam editáveis, menos a quantidade. Esse processo gera contas a pagar. Essa entrada não atualiza custo e nem movimento estoque. Pode-se gerar número de nota fiscal própria. Acesse a ajuda da rotina, os vídeos tutoriais dos demais tipos de entrada, através do entor.net e base de conhecimento e saiba mais. Até a próxima!